A Polícia Militar, na data de hoje, recebeu informações de que haviam ocorrido diversos disparos de arma de fogo no bairro Santana e que havia ocorrido ali um homicídio tentado. De posse dessas informações, as equipes passaram a diligenciar no intuito de identificar os autores e realizar a sua prisão. A partir das diligências, uma das nossas viaturas iniciou uma perseguição à motocicleta, uma ronda fogo de cor preta, a qual evadiu sentido ativista do bairro Pinheiro com o bairro Matinha. Então os militares procuraram isso em realizar a prisão de um dos autores, realizar a apreensão de uma arma de fogo, apreendeu a motocicleta utilizada para a fuga e também a apreensão de outros materiais relacionados a esse crime. Então o autor foi preso em flagrante e conduzido até a presença da autoridade e do policial judiciário.